Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e aí o outro tá no privado da pare é que não proteja as bombas então já já deixa eu matei o jaster cara eu quero eu duvido você achar o meu bagulho velho eu joguei ali naquela porta eu duvido o bagulho você achar velho que eu vou ter que procurar então procura nessa porta aqui os inimigos localizaram uma bomba planejada e eu vou jogar pra caralho Oi nossa pena que amanhã é segunda e amanhã ontem tem cara aqui já tem cara aqui já e a destruir minha cama eu vagabundo Tem cara aqui na janelinha já Tá com laser Correu Sai daí, mira do Jornal Nossa, matou Porra, que maluco é baixo Ah, tomou Ah, que mentira que eu matou Nossa, tem cara aí na janela Esse cara não me viu Ah, que mentira Cadê esse cara, velho? Sai daí, sai daí, sai daí Ah, velho, 4 barra 1, velho Não queria morrer, não Tá os dois ali, eu acho 4 barra 1, 4 barra 1, velho Ah, você viu isso? Boa, louco, boa 4k, velho, 4k Olha, você ainda tá no primeiro Não vou nem te falar nada Oh, velho, tá cheio de mosquito aqui Cadê o spray, porra Eu dei 4k de você que tá imprimido Ah, beleza Não vai responder Calma Vim correndo pra achar o spray Ah, velho, tá cheio de mosquito aqui Vou ter que desbuck Nossa, sujei toda a parede O spray Entra em conta ali Vai pintar a parede disso Aí, depois eu te mando a foto Ficou tudo branco a parede Agora Ela tá carregando Calma aí, não sei onde tá Ah, beleza O que eu coloco o cara dele pra carregar Não sei o que eu tô de tarde Bebiso O bolso fica lá O bolso fica lá dentro Olha na bunda Olha lá, já se convidou e estava desesperado. Fica saindo. Sai estudo, sai estudo. Foi assim a outra e estava aqui. 5 segundos o ativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba, faz ela e desativa. Sai estudo, sai estudo. Nossa, não pare de sair essa merda. Esse ponto. Nossa, que bagulho. E essa est? E essa est? Nossa. Ah, sai estudo mano, carai. Matou estudo. Tem um cara bem no canto aqui. 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 Nossa, que barulho. O cara saiu voando. Olha lá. Olha lá, de novo. Ficou dentro. Ficou dentro. Ficou dentro. Ficou dentro. Eu que matei, seu pão do cu. Ah, beleza. Tá lá no brilhinho. Ah, tem um tipo que me matou, velho. Vagabunda. Olha aí. Ela ficou me mirando. E morreu ainda, velho. Ai, que filha da puta, mano. Tweet do caralho. Nossa, sem te perder essa eu ficar puta, hein, mano. Eu ia matar ela. Tá aqui no canto. Jogando um monte de armadilha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá marcada. Ela tá bugada. Vai que ela tá bugada. Vai que ela tá bugada. Ela tá pegando a armadilha várias vezes. Não. Ué? Na câmera ela tá pegando a armadilha várias vezes. É, na câmera só. Aqui, ó. Tô marcando. Infinitamente. Ah, beleza. Aí, ela tá bugada. Ela fica pegando a armadilha infinitamente. Vai que ela tá onde ela tá marcada. Vai, velho. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu fiquei puro com essa suíte, hein, mano. O cara me matou porque eu peguei aquilo dele. Ainda nem peguei. Eu fui eu que matei ainda. Cala a boca. Olha, ele tá falando aqui no bagulho lá, ó. Vagabunda do caralho. Olha só, olha o cara. Sete assistências. Tá um louco. Bruno Milgao. Ele não faz porra nenhum time. Ele só deu assistência. Matou todo mundo. Ah, não. Olha quem tá chamando. Quem? Leo. Leo. Derky Lock. Ali, ó. Rainbow Six, olha lá. Coitado dele. Ele entra. Ué? Como? Chama ele aí, então. Aí ele entra. O cara não quer. O cara não quer entrar. O cara não quer entrar. Chama então ele aí, ué, filho. Se não é o fã. Não. Por que? Aí, ó. Que cara é desgraçado. Meu Deus. Que cara é amigo. Que cara é amigo. Que inútil. Vai fora. O que? Meu Deus. O que? O que? O que ele tá perguntando? Não entende nada. Tá entendendo. O que você não quer? Chama. É, eu tô falando pra chamar aí. Que eu sei que tá falando não. O que é? O que é? Ah, ele tá bom. Não prometida. Chama então. Vou chamar então. Pode? É? Não sei. Cala a boca. É? Cala a boca. Cala a boca. Piada desgraçada. Coitado. Aí, que coitado assim. Cala a boca. Coitadinho dele. O que é? Não. Vai. Vai. Com certeza. Cabeço. Que 변ão. Não tem coragem. O que é? Eu vou acessar. Estou a brincadeira. Parece protegida. thought she can. Não! Entro. Não. Tá vendo? o o o o banho aula o nossa tá tirando aí é nossa senhora que balita que balita Ainda resta um agente nenhum de fogo, é Tweet. Fecha essa bosta velho. Não reclama né, que tuntos na boca. Tá louco. Eu nem sabia, que mentira que eu matei. Mano, essa arminha dele é muito rápida, que louco. Olha lá, o Bruno Milgrão, 7x3. Filho de uma puta, viu? O cara me mata e quase que a gente perdeu ele. Ai beleza, quase sim. Tava eu, vivo ainda, tá louco? Foi isso mesmo cara, que a gente quase perdeu. Deve ser sim. Ao vivo assim? Moleque tá falando, bora respeito. Tá, acho que tá nada. Ele falou pra mim, bora respeito. Tá nada. Vai convidar ele ou não? Tá nada. Tô perguntando pra você. Vou chamar ele na página. Você vai parar de falar? Chama então. Tô perguntando. Chama, chama, chama. Ou você vai ficar normal. Chama. Deixa ele acabar essa gravação e a gente chama ele. Vai ficar falando mesmo alguma coisa. Que? Vai dizer que não, velho. O cara não para de falar um minuto. Mas é pra chamar ele? Quando acabar essa partida. Mas eu tô perguntando se você vai falar. É, chama, velho. Tá surdo, mano. Meu Deus. Eu tô perguntando se você vai parar de falar. Não, eu não vou. Só chama depois. Faltam 5 segundos. Eu não, porra. Ai, que pedra medroso, cara. O negativador foi recuperado. Depois eu não falo. O que é que é? Ué, foi. Depois quando acabar essa partida. Eu não chamo ele pra jogar. Eu não chamo ele pra jogar. Reponto os carregadores. Aviso pra ele depois que você morrer com coisa. Deixa eu desapressar. Nossa, reforçar esse aqui. Caraca de demolição pronta. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem. É Bandit no cachado do banheiro. Saiu, saiu. Matei Bandit. Deixa eu dar, deixa eu dar. Não entra não. Tá na bomba B, eu acho. Na bomba A, quer dizer. Olha esse Thermite. Ué, não tem ninguém nas bombas, não, velho. Ah, não. Tem sim, ó. Vai ao que tá no buraquinho aqui quebrado. No canto, no canto. Não entra correndo. Matou o Thermite. O que tá no canto? Ah, tá reforçado. Acho que essa ela tá em cima. Eu botou ali na função. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Um inimigo verdade. Só esperar agora. Aliados iluminaram as duas inimigas. Olha o time. Chama o Leo, tá? Eu vi ela correndo só. Chama o Leo. Pode chamar. Cê jura que cê não... Música Peraíba Cê já, desta vez, cê já, Tchau, gente.